As empresárias e empreendedoras araranguaenses tem motivos de sobra para comemorar. A cidade sediará em setembro o Empreender Mulher, reunindo mulheres empresárias de todo o estado. Ontem foi lançado oficialmente o evento que foi planejado pela Civa Mulher. É uma grande satisfação poder trazer a mulher para realmente fomentar o empreendedorismo, não só regional, a gente consegue atingir algumas regiões do estado também, e nesse momento específico estar aqui no Hotel Morro dos Conventos, apresentar nossas belezas naturais, araranguares também é um ponto turístico, então tudo culmina para que realmente a gente possa celebrar esse evento e já a expectativa do dia máximo que vai ser dia 18 e 19 de setembro. Qual será o ponto forte da programação, Vanilza? O ponto forte é realmente essa questão do empreendedorismo, a sensibilizar as mulheres com o cooperativismo, que gera muito aprendizado, muita oportunidade de negócio e também vai acontecer capacitações. Hoje as mulheres desempenham um grande papel no mercado de trabalho. Elas são executivas, gerem pessoas, desenvolvem projetos e se destacam cada vez mais. O evento da Civa Mulher vai reunir casos de sucessos e também trazer muitas mulheres vencedoras na profissão para uma troca de experiências, quando acontecerá a sessão ordinária do Conselho Estadual da Mulher Empresária, o SEME. Nós temos o SEME, ele é representado por todo o estado e nós hoje representamos três regiões aqui neste evento, que é a região sul e a extremo sul, do qual sou vice-presidente, e a litoral, que vai desde os municípios lá de Bombinhas, Balneário e Camboriú e vem até Florianópolis. E a gente aproveitando esse evento, nessa sede da possibilidade aqui de Araranguá, que é um núcleo novo, ele foi aberto ano passado, então prestigiando tudo isso a gente veio fazer a Assembleia Geral Ordinária, que trata dos assuntos do Conselho mesmo e trazendo ao conhecimento das empresárias e dos núcleos regionais a presença do SEME, do Conselho Estadual. A Faculdade do Vale do Araranguá é uma das apoiadoras deste evento. Os alunos da instituição vão aproveitar o evento da SIVA Mulher para aumentar o conhecimento e levar para fora da sala de aula o que aprenderam. A FVA contribuirá com o evento, justamente trazendo novidades na área da saúde e os nossos acadêmicos de educação física contribuindo e abrilhantando o evento. A FVA contribuirá com o evento.